Música Tá pronto a ele Agora E não, filho da puta E não, que é sério essa merda Eu não tô nindo, eu tô com a senhora do É que tu, vale tu rir assim, né? Aí é foda Vou tacar a flecha É, a minha tá na metade ainda Acho que eu não vou ter na próxima vez Não, talvez eu tenha essa Eu já consegui gerar 3 horas Nossa É, eu gerei exatamente 3 horas É que eu acho que você não pegou nenhum, né? Nenhum, moço Vários tiros Bora, próximo 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 Eu falei pra ele usar, mas não tem importância. E eu não tenho. Eu só esqueci... Ah, ele tem uma bem aqui em mim. Deve estar aqui no meu pulo. Agora eu tenho. Deve dar pra encher, mas agora com a do Nil eu devo encher. Vai Nil, você joga agora. Joga ali, joga ali que eu já vou mirar de sniper. Já estou de sniper. Ai, caraca. Ah, cara, o Ogro me matou. Pô, estou morrendo muito agora. Vou rushar nela. Tá de super olhinho no carro? Ou não conseguiu pegar? E vive ele aí, vê esse troca aí. Se não, a gente espera até o máximo que dá aqui. Fiquem aí atrás. Fiquem aí atrás. Fiquem aí atrás. Espera encher, espera encher. A gente ainda tem 29 segundos. Espera encher. Espera encher. Espera encher. Espera encher. Espera então. Espera, espera. 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 Usa. Nossa, nossa! Boa Lima, garoto! Ah... Boa! Vou ainda dar bolinhas normais agora. Aí, mandamos o pentezaço. Foi pentezaço. Vou atacar aqui, ó. Flecha. Acabou. Mardião caiu. A gente revivendo, hein? Ponto, eu tava sem vida... tipo, na vida zero. Mardião caiu. Vocês pegaram o pé, né? Vai lá, vamos, Anion. No... Mestre, Rahu. Se mexe, vem, 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 vem. Que a gente tá com fela. Pô, peguei do Rahu. É, todo mundo pega, não é escolha, não. É, exatamente. Tem. Só um minuto. 20 segundos. Tá de flecha, né? Eu espero muito que sim. Tem. Show. Eu preparo a próxima. Cadê a próxima? Ali, aqui do lado. Tá, tô indo, tô indo. Vai lá. Pode jogar. Eu acho que você errou. Pegou ela nela. Pegou. Agora pegou. Só que ela tá imune, cara. Tem que matar os bichos ali, ó. Vou luxar. Vou luxar. Puta, o sniper tá me matando. Ah, não. Acabou a minha bala da... Copeta. Ela morreu, mas eu morri. Eu tô com o flash no próximo round. Eu não tô dando tanta bola pra... Me reviver ali. Me ajuda a matar. Só insisto. Matei, já esquece. Tava tentando sobreviver ali. Mata essa porra. Mata essa porra. Mata essa porra. Vou ruxar. Vamo lá, galera. Vamo lá. Vou ruxar. Uh, no segundo. Cagada do caralho. Lá pra direita agora. A gente vai fazer a mesma coisa. Pra cá. Comigo, 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 comigo. Ai, caralho. Espera. Ó, você vai usar aqui, Lima. Onde eu tô. Nesse momento. Só onde eu botar, tá? Fica aí. Vai, vai. Protege aí, Lima. Protege aí. Coloquei. Usa, 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 usa. Vem aqui, Lima. Usa, 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 usa. Boa. Já bota, já bota, já bota, já bota, já bota. Cagada. Vem, vem cá, Nil. Vem cá, Nil. Eu só tenho mais três tiros pro teu. Caralho. Não. Não, bicho. Filha da puta. Foi os tiros que eu errei. Foi mal, galera. Se tu tiver flecha, Nil, tá? Não. Senão não tem problema. Não tem problema. Eu vou ter, já, já. É, não tem problema. Esperar um pouquinho. Só esperar um pouquinho que eu já vou ter. Ô, Nil. Assim. Esperar até mesmo. Eu tô pulando. Eu só não sei se os bichos esperam também, não. É, cara. É o jogo. É a regra do jogo. Agora eu tenho. Dependente de mim, eu faria ela ser instantânea. Já rushei nela, já matei. Não começa. Ótimo. Já pegou. Vamos na próxima. Eu vou jogar aqui, ó. Aqui do nosso lado. Eita, quem tá me atirando aqui? Nossa, é todo mundo. Eu joguei aqui do lado. Já peguei. Já vi, já vi, já vi. Cara, tá se escondendo de gramada, ó. Agora o Ogro me dando tiro aí. Todos os tiros de sniper que eu tinha direito. Pronto. Morreu. Tô de flecha de novo. Boa. Por que eu tô usando alião de tempo? Não tem burro, mais alguma pergunta. Será que você tá aí bem no testinho? Eu digo que você tá bem? Eu espero que você tenha... Eu espero que você tenha subestido também, né? Eu tenho, eu tenho. Ótimo. Próxima bruxa você taca. Tá. Vem, 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 vem. Já era pra jogar. Já é pra ter jogado. Tem a flecha que eu não tô vendo. Joguei, pô. Vamo lá. Ah, só tem quatro tiros de... De escorpeiro. Pô da céu. Só tem um, dois tiros de simulador. Eu sussurro, filho. Eu tô aqui e reclamo aqui. O filme é forte. Esse bicho não dropar, fodeu. Esse bicho não dropou, fodeu. Me segue, me segue, me segue, me segue. Não vai ser... Aqui, ó. Aqui. Onde é que você tá? Aqui, 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 onde eu tô. 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 Ah, vai ser... Pode. Bota, 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 bota. E Niu já atira. Bota e Niu atira. Bota e Niu atira. Aê. Nossa, cara, que sofrência. Eu odeio esse jogo. Vai tomar no cu. Eu fiz tudo com a gama. Arrancou, felino? Sendo que a única coisa que eu não queria era um fuzil automático. Ah, ganhei um braço. Ganhei um braço? Um. Aê, Lima. Parabéns. Aê, parabéns. A única coisa que eu não queria... Era um fuzil automático. E me veio a porra... De um fuzil automático. Agora a Lima vai pegar a jornada. Eu odeio esse game, cara. Acabei de descobrir que tinha munição pesada aqui atrás. Beleza. Aqui na frente. Segue o Niu aí que eu tô catando munição aqui. Agora a gente vai matar a feiticeira. Que é fácil. O que esperamos? Que nunca chegou a acontecer. Que nunca foi. Tudo bem? É. Que nunca foi.